Fala pessoal, chegou a hora da gente falar sobre a Ripple, a moeda XRP. Por que a gente vai falar dela? Ela é uma moeda que tem um grande potencial, uma grande tecnologia, só que também tem muitos problemas envolvidos e ela foge um pouco da ideia inicial da criptomoeda, que é descentralizar, que é tornar as coisas sem intermediários, enfim. Ela é uma ferramenta para os bancos, então o objetivo dela não é descentralizar, não é nada disso, é que os bancos possam entrar nesse mundo de criptomoeda. Isso tem um lado bom e um ruim. Hoje você vai entender aqui o que é, por que, quais são os problemas que ela está passando e o futuro aí, o que a gente espera, beleza? Não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sino, porque isso ajuda o canal e ajuda você também a receber isso aqui sempre de primeira mão. Vamos nessa. Antes vamos esclarecer aqui os nomes. Ripple é o protocolo, tá? E aí tem a RippleNet, que é a rede deles, é como se fosse a blockchain deles ali. Tem a XRP, que é a moeda, e tem a Ripple Labs, que é a empresa dona de tudo isso aí. Vamos começar já com a ideia aqui de que a Ripple é totalmente centralizada. Então tem uma empresa, tem um dono, eles visam lucro, eles que comandam tudo, eles que dizem se a moeda vai ser minerada ou não, enfim. O comando tem uma pessoa lá à frente disso. O objetivo da Ripple é ser uma plataforma de uso dos bancos, para que os bancos possam fazer transações financeiras entre eles. Mas para que a gente iria precisar disso, você deve estar pensando, né? Vou te exemplificar aqui. Imagina que eu estou aqui no Brasil e quero mandar mil reais lá para Dubai. Para eu fazer isso hoje, no formato atual, eu vou fazer uma transferência eletrônica. Só que essa transferência eletrônica, o meu banco tem que ter parceria com um banco que ele vai converter esses reais para dólar. Uma vez que ele tem essa parceria com esse banco que vai converter para dólar, esse banco tem que ter uma parceria com um banco lá em Dubai, ou ele tem que ter uma parceria com outro banco que tem essa parceria com o banco em Dubai. Imagina, peguei os meus reais, transformei para dólar, paguei uma taxa. Duas taxas, na verdade, uma para o meu banco e uma para esse banco em dólar. Esse banco em dólar transferiu para outro banco. Nesse momento, paguei mais uma taxa. E aí, esse outro banco transformou esses dólares em Diham, que é a moeda lá de Dubai. E aí, eu paguei outra taxa. Então, eu vou pagar aí de três a cinco taxas para fazer essa transferência. E essa transferência pode levar aí até uns cinco ou seis dias. Isso é a realidade hoje. Se os bancos utilizarem da RippleNet, aí as coisas já mudam um pouco de figura. Porque aí eles não precisam mais fazer toda essa transação entre bancos. O meu banco aqui, ele entra na RippleNet, dá essa ordem, envia esse dinheiro para lá. E a RippleNet aí está um super detalhe. A RippleNet, ela recebe dólar da mesma forma que ela recebe real, que ela recebe criptomoeda, Bitcoin, XRP. Então, ela sabe identificar tudo isso e dar o devido destino para cada uma. Então, o meu banco vai chegar lá para a RippleNet, vai mandar mil reais. E o dinheiro vai chegar lá em Diham, em Dubai. Tudo isso em quatro a seis segundos. A gente está falando aqui de 1.500 transações por segundo a Ripple. Só para a gente poder comparar aqui com Bitcoin, Bitcoin a gente fala de quatro a seis por segundo. Então, é um ganho muito grande. É uma tecnologia, sem dúvidas, fantástica. E isso já está funcionando, por exemplo, entre bancos do Egito e dos Emirados Árabes. Inclusive, alguns bancos e empresas financeiras, como a Unicredit e o Santander, já entraram junto com a Ripple aí para apoiar, para desenvolver sistemas ali dentro, para usar da tecnologia. Só que aí tiveram alguns problemas. A Ripple, ela já é uma empresa antiga. Ela passou por um problema, foi o seguinte. A CVM, que chama SEC, a CVM lá dos Estados Unidos, a gente vai chamar aqui de SEC, que é o nome correto. A SEC chegou na Ripple e falou assim, Opa, peraí, você está transacionando dinheiro dos bancos? Você não pode fazer isso sem passar por mim, que sua agência é reguladora aqui. Você fez isso, você está errada e eu vou te processar. E processou de fato. Por quê? A SEC entendeu que se a Ripple é uma empresa centralizada, independente dela ter a XRP, que é a criptomoeda ou não, ela está transacionando ativos, visando lucro, e ela está vendendo esse ativo entre os bancos. Então ela deveria estar na Comissão de Valores Monetários lá dos Estados Unidos, ter sido registrada, ter passado por um processo de aprovação para ser ou não aprovada, e a Ripple não fez isso. E aí veio esse processo, já teve etapas em que a Ripple ganhou, já teve etapas em que a SEC ganhou, ele está já em fase final. Só que aí vem um trem aqui. Esse processo, o objetivo dele era acabar em 2021, só que a SEC pediu a prorrogação de mais 60 dias para levantar provas. E aí a gente pode pensar em vários cenários. Um cenário é que ela tem poucas provas, outro cenário é que ela tem muitas provas e quer fortalecer mais ainda. E aí a Ripple pediu para não, não queremos adiar, vamos ser julgados logo. Isso pode também ter dois cenários. Tanto deu cenário de que a Ripple pensou assim, ah não, eu tenho condições suficientes de ganhar esse processo, vamos logo para o julgamento. Ou então eles podem estar pensando assim, não, vamos logo com isso antes que eles arrumam mais provas aqui, que eu me complique mais. Esse processo vai ser um divisor de águas na Ripple. Por quê? Se eles ganharem o processo, o objetivo deles é inclusive abrir capital na Bolsa Americana. Aí os bancos vão vir, as corretoras vão voltar, porque mais de 11 corretoras, pelo que eu contei esse número, foi eu que levantei aqui, tá? Pelo menos 11 corretoras deixaram de vender o XRP por conta desse processo. Vários bancos que iriam trazer as suas tecnologias para transacionar para o Ripple, também abandonaram o projeto, ou pelo menos deixaram o projeto em banho-maria ali, deixaram ali no canto para guardar esse processo. Então finalizando esse processo, se a Ripple sair vencedora dele, esses bancos voltam, toda essa tecnologia volta, a chance do valor dessa moeda disparar é muito grande. Ele já disparou 100 mil por cento lá atrás, corrigiu bastante aí ao longo dos anos, e tem essa chance. E aí tem a possibilidade também da Ripple não conseguir ganhar esse processo. E aí eu acredito que até olhando para essa possibilidade, eles já estão enxergando outros caminhos. Então hoje eles já estão com outra frente, que visa permitir aos bancos centrais desenvolverem as suas próprias criptomoedas. Então o Banco Central do Brasil quer criar uma criptomoeda aqui no Brasil, ao invés dele desenvolver toda a tecnologia, e buscar, criar blockchain e tal, ele tem a Ripple que vai fornecer tudo isso para ele. Inclusive a fundação do Bill Gates e uma outra fundação chamada Moja Loop estão junto com a Ripple nessa, trocando apoio mesmo, tá? Para desenvolver um software de código aberto que vai servir de referência para bancos, fintechs, processadores de pagamentos, enfim. É um outro caminho para a Ripple, que se eles ganharam o processo, eles têm esses dois caminhos para seguir. Se eles perderem, eles têm esse caminho aí de cessa base para criptomoedas. Lembrando que a RippleNet é uma blockchain muito bem desenvolvida. Da mesma forma que a Ethereum é uma blockchain, a RippleNet também é uma blockchain. Mas por todos esses problemas, ela viu, por exemplo, a Ethereum crescer muito, trazer um monte de protocolo DeFi, ser uma referência hoje no mundo das criptomoedas, e ela que tem aí a mesma idade, praticamente, não conseguiu seguir o mesmo caminho até então. Mas isso não fez com que os investidores desacreditassem. Ela está no top 10 ainda das moedas, market cap lá no alto. Com certeza tem muita gente esperando esse processo acabar, para saber qual o rumo tomar. E isso vai ser, assim, o divisor de águas. Então, se você... O que eu aconselho? Estuda o projeto, entenda, busque mais notícias, sempre se atualizando quanto a essas notícias do processo, tá? E se você apostar que a Ripple vai ganhar esse processo, o caminho é comprar antes de ganhar esse processo, porque quando ganhar, com certeza, vai ter um grande ganho aí de valor da moeda. Outra curiosidade da moeda, porque a gente viu falar muito aí ultimamente sobre o gasto de energia das criptomoedas, né? A Ripple, ela não é minerada. Como ela tem uma empresa lá por trás, ela é validada através de votos. Então, o bloco é validado a cada 80% de votos positivos. Isso faz com que ela tenha 61 mil vezes a menos de gasto de energia do que o Bitcoin, por exemplo. Torne o processo mais barato, mais rápido, que permita aquelas 1.500 transações por segundo que eu falei no início do vídeo. Além disso, eles também têm a XRP Ledger, que permite aos programadores aprender e buscar suporte para desenvolver no mundo Ripple, tá? E também visa ajudar o usuário, informar o usuário, mostrar do que é capaz. O ecossistema Ripple, ele é um ecossistema muito grande e rico. Só que ele tem esse problema, e ele tem mais um outro problema também que a gente vai falar aqui agora. Um dos fundadores saiu lá no início do projeto, e quando ele saiu, o acordo lá foi que ele levasse 9 bilhões de tokens. O supply deles é de 100 bilhões. Então, ele saiu com 9% dos tokens totais do mercado. É um valor muito alto. Ele não saiu com isso tudo de uma vez, ele vem recebendo isso aos poucos. Toda vez que ele recebe, ele já vende um monte, tá? E quando ele recebe e vende, o mercado dá uma lateralizada, às vezes chega a cair. Da última vez chegou a cair quase 5% por conta disso, tá? Isso tá chegando no fim também, eu acredito que isso acabe aí junto com o processo. Então, é mais um ponto que a Ripple vai superar, já tá pra superar, não tem nada pra piorar nesse sentido aí do antigo sócio. Se você chegou até aqui, não deixa de se inscrever no canal, e eu tenho um canal também exclusivo do Telegram, que geralmente eu coloco coisas primeiro lá, tem conteúdo exclusivo, enfim. Vale a pena, é gratuito, o link vai estar aí na descrição. E aí o que eu espero da Ripple, se você acompanha meus vídeos aqui desde o início, sabe que a XRP foi a primeira moeda que eu comprei, fiz mais algumas compras dela, porque eu acredito que ela vai sair ou vitoriosa desse processo, tá? Ou então ela vai sair pelo menos fortalecida, porque durante todo esse tempo, meu ponto de vista é que ela já teve tempo suficiente pra dar errado, e eles não desistiram do projeto com todas essas dificuldades, com problema com o sócio, com problema com a justiça. Agora, no finalzinho, não vai ser quando eles vão ter esses problemas. Essa é a minha opinião, tá? E essa nova possibilidade aí, porque vários bancos centrais no mundo, teve uma pesquisa, inclusive, que diz que 80% dos bancos centrais mundiais pretendem criar criptomoedas nos próximos anos. Então, se a Ripple chegar como a primeira opção e a mais forte pra esses bancos centrais aí, com certeza ela vai seguir forte, tá? Cabe a gente acompanhar qualquer nova notícia que eu vou trazer aqui, beleza? Dúvidas, comentários, se você tiver alguma coisa também pra contribuir aqui, mais alguma informação, alguma novidade, comentário aqui embaixo, vai ser um prazer poder te responder lá. Um abraço, tamo junto.